Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque há poucos instantes eu recebi no meu WhatsApp um vídeo do empresário da Constituição Civil de Teresina, no estado do Piauí, André Bahia, onde ele reclama da censura dos meios de comunicação aqui no estado do Piauí. Diz que sempre foi convidado e sempre atendeu aos convites formulados pelos diversos jornalistas e editores. Mas agora ele está tentando o espaço para falar sobre a sua proposta de reabertura das atividades comerciais em Teresina e no Piauí e para retomar a questão dos empregos. E não tem conseguido espaço. Bom, eu quero dizer o seguinte, quando estava na linha de frente de muitos veículos de comunicação, no rádio, na televisão, no jornal, sempre dei espaço para todos os segmentos da sociedade e pagando geralmente um preço muito alto por isso. É exatamente nesse momento disso que se ressente o empresário André Bahia, porque os veículos de comunicação censuram as diversas classes sociais, empresários, trabalhadores, profissionais de imprensa, liberais, exatamente para atender à determinação dos governantes, principalmente do governo do estado do Piauí, que controla com mão de ferro praticamente todos os veículos, gastando cerca de R$ 35 milhões a R$ 50 milhões por ano com faturas para esses veículos. Dinheiro que daria, inclusive, para construir um hospital maternidade todo ano, um hospital maternidade todo ano para atender as crianças que, natimortas ali na maternidade evangelina rosa em Teresina. Portanto, esse ressentimento, essa crítica, essa reclamação do empresário André Bahia, infelizmente, ela tem procedência. Os veículos censuram todas as vozes que se manifestam contrariamente às imposições ou determinações que sejam dos governantes, para exatamente manter firme o compromisso que tem com essas pessoas. Mas eu quero que você assista o vídeo do André Bahia e deixe o seu comentário nesse vídeo. Tá bom? Aqui André Bahia falando de Teresina, capital do Piauí. Pessoal, hoje pela manhã o prefeito Teresina Firmino Filho concedeu, ou fez uma live com o jornalista Tony Rodrigues. No centro da live estava a possível retomada das atividades econômicas de Teresina. Quero dizer aqui a você que me assiste, achei os argumentos do prefeito fragilíssimos, fracos. Precisa de debate urgente. Vidas estão em jogo. Diante disso, três pedidos. Primeiro, prefeito, aceite o debate. Vamos debater numa TV. Vamos lá. Por favor. Se trata aqui de vidas, de futuro da cidade. Eu sei que você é prefeito, mas é preciso debater. Segundo, que os meios de comunicação dêem abertura para eu poder falar. Nossa assessoria de imprensa tem entrado em contato com várias TVs e não tendo abertura para falar, para opinar. Outrora nos chamavam para falar, sempre fui, nunca cobrei, sempre estivemos presentes. E nesse momento os meios de comunicação não abrem espaço para eu poder opinar. Aqui no Piauí, por favor. E terceiro, você que me assiste. Como nesse momento o prefeito não está aceitando o nosso debate. Os meios de comunicação não abrem espaço para eu falar. Compartilhe esse vídeo. A arma que temos são as redes sociais nesse momento. Bota para girar. E vamos juntos voltar a trabalhar com responsabilidade. Vencer esse famigerado coronavírus. E voltar a gerar emprego e renda, que é o que o povo precisa. Um grande abraço. Deus nos abençoe. André Bahia, do Piauí. Ele fala também sobre uma proposta de debate com o prefeito de Teresina. E cita a live que fizemos com o Firmino Filho nessa sexta-feira, dia 5. Para tratar sobre a perspectiva de reabertura. Sobre o tratamento que a prefeitura tem dado à questão do coronavírus. E o prefeito disse na live que, infelizmente, nesse momento, a cidade ainda não está preparada para a reabertura. O empresário quer um debate. Ele insiste no debate com o prefeito de Teresina. E reclama dos meios de comunicação. Mas, por outro lado, faz uso das redes sociais. E eu já disse, nosso espaço aqui no canal está aberto para todos os segmentos da sociedade teresinense, piauiense e brasileira. E o que ele quer é debater com o prefeito. Não é debater com a sociedade. Não seria esse o propósito do senhor André Bahia. Porque, se for, evidentemente que, embora o nosso canal não tenha o mesmo alcance que tem os meios de comunicação convencionais, mas, de qualquer forma, é uma voz que se manifesta e pode ser tranquilamente, facilmente, replicada nas redes sociais por aqueles que nos acompanham. Grande abraço, portanto, a você. E eu quero, oportunamente, tratar com mais assiduidade, com mais detalhamento sobre essa questão, fazendo um convite aqui público para o empresário Valdeci Cavalcante, conosco aqui no canal Tony Rodrigues. Grande abraço, muito obrigado, valeu.